Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. O que fazer e o que não fazer quando você for se apresentar diante de um público? Vou trazer para você aqui, ó, sete dicas para você se sair benzaço. Detalhe, essas sete dicas você pode aplicar se você for conduzir uma reunião corporativa, se você for dar uma palestra num evento, sei lá, com milhares de pessoas ou só com cinco pessoas. Você pode utilizar se você for fazer um vídeo, se você for fazer uma live. Se você for fazer uma pregação, não importa o contexto e detalhe, que eu preciso te dizer que a sétima dica, ela é a cereja, ou melhor, o morango do bolo, para você ter a certeza que você vai se sair bem. Agora, pega o seu material e já anota a dica número um. Falando em dica número um, com esse gesto bem marcado, a dica é mãos. Nas nossas mãos tem as nossas digitais, que é algo único. Então, você deve falar em público fazendo gestos com a sua mão. Agora, você tem que tomar cuidado para não ficar movimentando muito a sua mão ou para não usar um acessório que fica fazendo tilelec, tilelec. Imagina aqui, ó, vou exagerar o barulho da pulseira. Dá para ouvir aí o barulhinho da pulseira? Comenta aqui para eu saber. Eu estou aqui com um acessório que não faz barulho, mas você imagina uma pessoa usando um monte de pulseira e ela está falando em público porque ela movimenta muito a mão e fica fazendo tilelec, tilelec a pulseira. Péssimo. Você deve, sim, fazer gestos com as suas mãos. Você deve, sim, dar ênfase com o que você fala. Igual eu acabei de fazer. Você deve, sim, só que é fazer gesto marcado e estratégico e não ficar movimentando a sua mão para lá e para lá e para cá. E ainda tomando, cuidando com os acessórios que você utiliza. Falando em mãos ainda, mão no bolso é um erro. Mão para trás é um erro. O braço cruzado é um erro. O braço meio cruzado também é um erro. Enfim, use as suas mãos para fazer gestos estratégicos e marcados. Mas eu não estou aguentando. Eu já vou te dar um spoiler de qual é a sétima dica. A sétima dica é que eu vou analisar a minha própria comunicação do que eu estou fazendo para você durante esse episódio. Então ela vai ser, assim, mega morango em cima do bolo. Inclusive, no meu Instagram, eu sempre faço análise, não só minha, mas de outras pessoas também. Se você não me segue no Insta, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Bora para a dica número 2. Dica não, técnica número 2. Focar só no conteúdo. Focar só no conteúdo é um erro, Gi? Sim, é um erro. Quando a pessoa foca só no conteúdo, ela desembesta a falar igual uma louca, ela tenta colocar muito conteúdo porque ela sabe muita coisa, ela quer compartilhar tudo aquilo. focar só no conteúdo é um erro, sim. Gi, mas se eu não vou focar só no conteúdo, eu vou focar no quê? Em gerar uma experiência para o seu público. Quando você gera uma experiência, quando o público fala assim, meu Deus, foi para mim, ela falou tudo o que eu precisava usar, você gera essa experiência, você gera essa conexão, e aí você fortalece inclusive a sua marca, você passa a ser mais valorizado, mais reconhecido, novos convites, assim, a bola de neve dá uau, sabe assim? Agora, ao contrário, vomitar informações é um erro. Se você quiser que eu fale mais sobre como gerar experiência, comenta aqui, quero mais experiência, que eu vou saber e eu trago um episódio só sobre isso. Aproveita que você vai deixar o seu comentário, já deixa o seu like também. E técnica número três. Organização das ideias. Não adianta você ter um monte de ideia do que falar na sua apresentação e não saber por onde começar, o que colocar no assunto central, o que deixar para conclusão. Inclusive, esse daqui são os três pilares. Introdução, assunto central e conclusão. Desses três pilares, qual que é o mais importante de todos? Qual que você imagina que é o mais importante de todos? Introdução, assunto central ou a conclusão? Qual? A parte mais importante é a introdução. Você acertou ou você errou? Comenta para eu saber. Gi, por que a parte mais importante é a introdução? Eu vou falar para você, essa é a técnica número quatro, como fazer uma introdução. Mas antes, eu quero te dizer o seguinte. Nessa organização de ideias, a introdução é a parte mais curta, o assunto central é a parte mais longa, onde você vai defender as suas ideias, os seus tópicos. E a conclusão, ela é mais curta. Só que ela também é super estratégica, porque é ela quem deixa o gosto de quero mais. É ela que leva o impacto final de tudo que você falou. Então, vamos para a técnica número quatro, introdução. É um erro a pessoa fazer uma introdução fraca, ou ela pular a introdução e ir direto para o tema. A introdução é o momento que você vai conquistar o público, a atenção do público, você vai conquistar a doçura do público, ou seja, a amizade. É como se você fosse fazer com que o público passe a torcer para que a sua apresentação seja um sucesso. E é ali que você desarma. Se tiver alguém assim meio emburrado, tipo que não quer prestar muita atenção, é ali que você conquista a pessoa. Então, existem técnicas para você fazer na introdução, para você conquistar o público, para que depois você os conduza aí nessa viagem, durante o assunto central, até a conclusão. Eu falo para os meus alunos que a introdução, ela é como se fosse o convite para a galera viajar com você, uma viagem de avião, e esse avião está no solo. Depois que você já começou, é muito difícil a galera entrar no avião junto com você. Então, a introdução é esse convite. Olha, vem viajar comigo, essa viagem vale a pena. Como é que você faz a introdução? O que você normalmente faz? Tem técnicas para isso, e aguarde que daqui para frente, mais para frente, vai vir um episódio só sobre introdução. Você quer um episódio só sobre introdução? Só comenta aqui introdução, que eu também já vou entender. Técnica número cinco, não se coce. Só de falar para não se coçar, já comecei a me coçar aqui. Gente, falar não se coce, não ria, é exatamente o comando oposto, do tipo, você vai querer rir, você vai querer se coçar. Eu falei isso sobre os... Exatamente sobre isso nos episódios anteriores. Se você não assistiu, assista. Esse canal aqui é recheado de conteúdo para você se desenvolver, falar bem, influenciar pessoas e ter resultados, uau. Mas por que eu falei não se coce? Porque a coceira é um dos sinais que passa amadorismo, que passa insegurança. Então, a pessoa, ela não tem muita certeza, ela dá uma coçadinha na nuca, ela coça a cabeça. Eu já vi pessoas que tinham o hábito de coçar a barriga e as costas. Inclusive, a pessoa enfiava a mão por dentro da camisa, assim, e ficava se coçando. Então, é péssimo. Uma coçadinha assim, beleza. Agora, se você perceber que você tem esse hábito de ficar se coçando, você não vai gerar o resultado que você quer. Você vai passar amadorismo. Por que que se coça é um dos reflexos de que o nervosismo está muito grande, de que as emoções estão descontroladas? Tem um e-book que está gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download e ler. São sete erros que travam uma pessoa na hora de falar em público e o nervosismo, as emoções é um desses erros. Então, vou deixar aqui o link para você, só você fazer o download e ler. Dica número seis, a roupa que você utiliza. A roupa que você utiliza, os acessórios, a imagem, o seu look vai passar uma imagem na sua apresentação. Então, o que é que você tem que pensar? Qual é o resultado que você quer? Qual é o público que você vai se conectar? Qual mensagem você quer passar através da sua imagem? Vamos supor que a gente tem aí uma pessoa com uma calça social preta, uma camiseta, uma t-shirt, uma blusinha por baixo, um blazer por cima e ela está usando All Star, está usando um tênis. Vai passar uma imagem. Esse mesmo look com um sapato de salto, sei lá, um escarpão preto ou um sapato, se for um sapato masculino, também preto, vai passar outra imagem. Então, o que você tem que pensar? Os elementos da roupa que você escolhe passam uma imagem para o seu público. Exemplo, eu estou gravando esse vídeo para você com uma camisa mais moderna, despojadona, e se fosse uma camisa mais engomadinha? E se eu não tivesse usando esses acessórios aqui e tivesse usando um outro? Eu passaria outra imagem. Então, você vai escolher o que você quer passar e aí qual look, quais acessórios, qual roupa você vai utilizar. É só isso que você pensa? Não. Você tem que pensar também, de repente, na temperatura do ambiente. Então, vamos supor que está muito calor e lá você, e quando a gente fala em público, a gente sente mais calor porque a gente gera mais energia, mais movimento corporal. Então, você vai transpirar mais e aí você, sei lá, está com uma camiseta, uma camisa azul clara ou cinza. Conforme você vai transpirando, vai mostrando que você, sabe assim, aquela pizza? Vai mostrando que você transpirou. Então, você tem que escolher a roupa, a cor da roupa, o tecido, pensando na imagem que você quer passar e no calor, na temperatura também. E ainda, a cor tem que ter um contraste com o fundo. Então, eu estar gravando aqui para você agora, eu estar gravando com essa camisa branca, ela me destaca do fundo. Agora, o que eu vejo, por exemplo, em muitos eventos, as pessoas que não têm a informação certa, os eventos, eles têm o palco mais escuro, mais preto ou azul, bem escuro e elas vão com uma roupa escura também, some. Então, pensa nisso na hora de você escolher o seu look. Eu quero saber se agregou valor até esse momento. Comenta aqui, hashtag valor, que o seu feedback, ele é muito precioso para mim, muito mesmo. E lembra, se você não é inscrito, se inscreve, porque aqui, tem um monte de conteúdo para o seu desenvolvimento. E vamos para a dica número 7. Eu prometi, na dica número 7, eu vou me analisar. O que é que foi que eu fiz durante esse episódio, utilizando as técnicas que eu trouxe para você e outras que eu não trouxe, mas que pode agregar bastante valor. Inclusive, você que já é meu aluno, sabe que dentro dos cursos, principalmente no treinamento efeitual, eu trago o conteúdo e depois eu analiso qual foi a técnica, o método que eu usei. Ou seja, você aprende a técnica, me vê usando a técnica e ainda eu analiso o que é que foi que eu fiz. E eu quero fazer isso aqui com você. O que eu usei hoje que eu quero destacar? Eu usei de agrupamentos. Eu disse, eu vou trazer 7 dicas para você. O cérebro, ele funciona super bem por agrupamento. Inclusive, ele retém mais a informação por agrupamento. Então, quando eu falo, olha, são 7 dicas, 4 passos, 3 pilares, enfim, você que já me acompanha há mais tempo pode analisar como mente eu uso isso, utilizo isso. Por quê? Porque o cérebro funciona super bem por agrupamento, te ajuda a reter a informação por muito mais tempo. Outro ponto que eu vou analisar, além da minha roupa e dos acessórios que eu estou utilizando, como eu já falei, é a forma que eu construí as minhas ideias. E lá na introdução, eu ainda levei a expectativa para a sétima dica que eu ia falar. Ou seja, eu digo o que eu vou falar e eu ainda levo a expectativa para o final. Essa é uma técnica super poderosa. Agora, tem pessoas que não chegam no final do vídeo, que elas param lá no começo. Eu quero saber quem é que chegou no final do vídeo. Deixa aqui embaixo, cheguei até aqui. Se você escrever isso, eu vou saber que você assistiu até a minha análise. E deixa também um comentário com a hashtag valor, se gerou valor para você. E ó, se gerou valor para você, pode gerar também para outra pessoa. então compartilha esse vídeo. Vamos ajudar esse canal aqui a ajudar outras pessoas muito, chegar muito mais longe. Agora eu vou deixar aqui na tela para você outras indicações para você continuar o seu desenvolvimento também. Beijos e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.